Boa noite, iniciando a live dessa terça-feira, dia 15 de junho, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, lembrando que a diretoria e a sua presidente, doutora Sulamita Santos Cabral, dão as boas-vindas a todos que ingressam na live. Bem-vindo ao doutor Manuel, já vamos chamá-lo. Boa noite, Terezinha, bem-vinda. Boa noite a todos que estão ingressando na live. Boa noite ao doutor Alfredo Guilherme Engler, que está ingressando, a doutora Medissa Télio Barufi. Oi, doutor Manuel, boa noite, bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? Vamos deixar tu acomodar a telinha. Um pouquinho melhor, mas eu acho que agora está bom. Está bom, está. Super bom. E o som também, bem bom. Ficou excelente, excelente. Bem-vindo, então. Uma boa noite. A gente fez um treino, um ensaio um pouquinho antes, agora às 19 horas. E eu e a Terezinha não deixamos quase o doutor Manuel falar, mas eu prometo que agora eu vou ficar bem quietinha, só vou fazer assim, ó. Vai falar bastante, tem bastante coisa para nos falar. Doutor Manuel hoje, então, vai falar sobre arbitragem e eficiência na resolução de conflitos. Eu vou fazer uma breve leitura do teu currículo, doutor Manuel Gustavo Nilberto Trindade. Ele é professor universitário de graduação e pós-graduação, advogado e árbitro. E vai falar, então, sobre arbitragem para nós hoje. Lembrando a todos que o IARGS está totalmente online. Sigam o Instituto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. No YouTube, por favor, cliquem no sininho, ativem as notificações, inscrevam-se no canal. A doutora Sulamita está ingressando agora na live. Eu tenho alguns recadinhos antes do doutor. Vai te ajeitando aí, doutor Manuel, que eu só vou dar uns recadinhos aqui. O IARGS está lançando mais um curso agora em junho, que é de Advocacia Multiportas. E nós vamos ter uma live extra, só para falar desse curso, que vai ser na próxima segunda, dia 21. E é com o doutor Paulo da Oliveira e o doutor Eduardo Fontoura. Então, o curso é totalmente online, Advocacia Multiportas, através do Zoom. E tem um site, eu vou pedir para a Terezinha colocar o site que eu vou fixar, para todo mundo poder olhar o site e se inscrever. É o site do curso mesmo, é www.advocacia-multiportas.com.br. Mas agora a gente já deixa fixado. Meu primeiro recado da noite, passa a palavra ao doutor Manuel, por favor. Perfeito. Olha, mais uma vez, muito obrigado. É um tempo, uma honra muito grande, um convite de vocês. O IARGS é uma instituição realmente muito respeitada, quase centenária. Então, é sempre um motivo de muito orgulho e uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. E acredito que para tratar de um tema que realmente é muito importante para todos os operadores do direito, em especial para nós advogados. Então, quando chegou esse convite agora, esse segundo convite, eu fiquei muito feliz com a escolha do tema, porque eu realmente acredito que há um quê de idealismo em divulgar essas ideias. Nós, enquanto operadores do direito, e como já referi, enquanto advogados, sentimos, não só com o passar do tempo, mas mesmo com a pandemia, isso se tornou cada vez, eu acho que mais visível, mais premente nas nossas vidas. como é importante se resolver os conflitos, mas também resolvê-los de forma eficiente. Não podemos deixar isso de lado, não podemos deixar isso de lado, né? Eu, aí, posso trazer uma curiosidade minha, né? E eu aprendi a advogar com o meu avô, já falecido agora, não é? Mas eu venho de uma família de advogados, né? Grande parte são advogados, né? Tem meu pai, em específico, minha mãe, que também foram para outras áreas, mas o restante da família, quase toda ela é de advogados. Eles tentaram escapar, mas aí tiveram um filho que não fugiu a tradição. Exatamente, não fugiu a tradição. E, então, a realidade que eu via quando eu era muito criança, era uma realidade totalmente diferente, não é? Se procurava um advogado para resolver um conflito, quando muito se tentava inicialmente algum tipo de composição e... Deu uma trancadinha, vamos ver se ele volta. Tá, estão conseguindo ver? Acho que volta. Vou aproveitar, aí voltou. Eu não sei se foi a minha internet... Voltou. Eu não sei também. Tá, vamos indo. Qualquer coisa, eu troco a minha internet para o 3G, 4G, sei lá, para o celular. Então, como eu estava dizendo, lá muitos anos atrás, eu me recordo já quando comecei a entender o mundo do direito, mesmo depois da época de estagiário, não é? Tentava inicialmente algum tipo de reposição e, não dando certo, prontamente o caminho natural a se escolher seria o judiciário. Só que, aí se passam vários anos, temos toda uma modificação de cenário, que se consolida também é uma realidade, que é iniciada lá pela Constituição de 88, e a realidade que nós encontramos mudou totalmente. não podemos pensar apenas em buscar resolver conflitos por meio do judiciário. Isso não é nenhuma crítica ao poder judiciário. Eu faço questão de deixar isso aqui muito claro e registrado. Nós temos um judiciário com uma distinção muito séria, muito qualificados, mas basta ver que tem que passar por um filtro muito grande para exercer a magistratura. O que ocorre é que nós observar, está aí a justiça em números, e diversos estudos acadêmicos, científicos, empíricos, trazendo as estatísticas. Realmente é uma avalanche de processos e não seria humanamente possível se imaginar um tempo de solução razoável para a solução das demandas. Além disso, também não há como se esperar, a gente pode até tentar se enganar, mas não há como se esperar que cada um dos processos, especialmente aqueles processos que demandam uma poluição, uma reflexão muito grande, uma análise de provas, eles terão toda aquela atenção que nós gostaríamos. Bastaria nós pegarmos o número de processos que existem e multiplicarmos pelo tempo de cada um dos magistrados que a gente pode constatar claramente que essa conta não fecha e não tem como fechar. A gente pode se enganar, todo mundo continua se enganando. Ah, não, funciona, vamos lá. Claro que funciona, o judiciário funciona ainda. Eu sou um operador, um usuário do judiciário, não é? Mas nós temos que ter, e aqui os colegas, que na maior parte são colegas que estão aqui nos assistindo, sabem disso. A gente tem que estar lá tendo um contato muito próximo, junto aos magistrados, junto aos gabinetes, fazendo sustentação oral, entregando pessoalmente memoriais, conversando com os magistrados, não é? Mas esperar que os processos terão uma atenção de forma, assim, automática, natural, isso não é uma realidade. E nem há... É praticamente impossível, né? É inviável, é realmente inviável. A gente vê muitas exceções do tratamento. Quantos processos? São milhares de processos julgados. Bom, então, se divide, então, pelo número, no mês ou desde a última sessão, que pode ser, não é? Ali, os julgadores envolvidos, mesmo a sua equipe, não é? Pode se dedicar, e a gente vê que isso é irreal, não é? Então, cada vez mais, se fala, não só em métodos alternativos, não é? Como hoje, já de forma mais avançada, se fala em métodos adequados de solução de conflitos, se fala também muito em tribunais multiportas, não é? Mas eu gostaria de, antes de mencionar estas novas realidades, dar um passo atrás, porque isto é muito importante, não é? Inclusive para os operadores do direito, porque hoje em dia nós não temos uma participação, e isso até é um indicativo muito importante do aumento da nossa relevância, por exemplo, vou trazer aqui, ilustrar, na atividade empresarial. O advogado não é mais aquele mero consultor sentado no seu escritório, esperando que lhe venham fazer uma consulta. Não, muitas vezes ele está ali, ao lado do gestor, quando ele não é o próprio gestor, não é? Basta ver, há pesquisas, né? Inclusive, feitas nos Estados Unidos, que grande parte de CEOs tem formação jurídica, e não é por outro motivo, não é? Porque eles são responsáveis por fazer uma avaliação de risco, por exemplo, não é? E mesmo desenhar as melhores estruturas e modelos de negócios. Então, nesse sentido, o profissional do direito operador, o direito, sobretudo, o advogado, ele passa a ter um papel cada vez mais ativo na avaliação das formas de enfrentamento dos possíveis conflitos. E aí a gente não fala mais apenas, nem mesmo em métodos adequados de solução de conflitos, a gente dá um passo atrás e a gente fala em gestão de conflitos, não é? Porque, vamos lá, temos a figura da vitória de Pirro, que eu acho que é muito ilustrativa dessa questão. Pirro, lá, o rei do Épero, um conhecido opositor de Roma, nessa famosa batalha, onde houve essa vitória de Pirro, ele se sagra, sim, vencedor, mas os custos desta batalha, dessa vitória foram tão altos que não compensam, né? Ele praticamente ganhou a guerra pírrica, a batalha, se eu não me engano, de Heracleia, mas quase todo o seu exército foi decimado, né? Então, que vitória é essa em que justifica-se que é essa batalha? Sim, ele ganhou, mas perdeu. Ganhou, mas não perdeu o exército. De fato, os prejuízos foram muito maiores do que os benefícios por ter, então, se lançado a essa batalha. E isso diz muito respeito também à atividade do advogado. Por isso que a gente fala, então, gestão de conflitos cada vez mais. Porque, muitas vezes, não basta buscar por fim a um litígio, mas basta, além disso, ver, inclusive, se vale a pena o enfrentamento, ou mesmo, por exemplo, uma estratégia de evitação, que muitas vezes, no cenário corporativo e empresarial, é uma realidade. Muitas vezes, não vale a pena nós, vamos lá, precipitarmos um conflito, porque esse conflito, por mais que ponha a solução a uma eventual controvérsia, vai, por fim, a uma relação negocial. Então, muitas vezes, é aquela coisa. É melhor a gente suportar, muitas vezes, algumas desavenças, desde que isso seja mais evidente. Então, a gente começa, cada vez mais, trazer a racionalidade econômica como variável determinante para a tomada de decisão. Então, a gente fala, não mais somente em métodos adequados de solução de conflitos para o operador do direito, a gente fala em gestão de conflitos. E isso implica falarmos, então, em estratégia. Existe a estratégia, como eu já adiantei, da evitação, ou existe, sim, a estratégia do enfrentamento. Uma vez decidido, bom, olha, é o enfrentamento que nós deveremos adotar? Tudo bem. Então, aí sim, nós poderíamos falar em métodos adequados de solução de conflitos. Isso já é um tanto quanto batido, mas, eventualmente, podem ter colegas aqui que é uma brevíssima alteração. Por que não mais métodos alternativos? Porque também se consolida a ideia que não há uma alternativa a essa via supostamente preferencial do judiciário. Não. Então, cada conflito ou cada controvérsia, a depender das suas características particulares, poderá ter ou exigir um meio mais ou menos adequado de solução. Vamos dizer, por exemplo, aqui talvez tenham colegas que lidem muito com o direito de famílias, sucessões, não é? Buscar um método totalmente adversarial nem sempre é um método eficiente, não é? É aquela situação, bom, olha, vou judicializar de forma contenciosa uma questão de sucessão. Possivelmente, muito possivelmente, todo mundo, todas as partes, todos os herdeiros perderão e perderão muito, porque ficarão durante muito tempo com os seus ativos indevidamente alocados, enquanto que ser alocados em outras possíveis destinações traria um retorno muito, 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 muito melhor. Então, gestão de conflitos. E quando a gente fala em gestão e compreende que são métodos e os métodos deverão ser feitos a partir não da especialidade do operador do direito. Não, como é que a gente vai escolher? A gente vai ter que escolher pelo conflito, a gente vai ter que identificar as características, as peculiaridades de cada um desses conflitos e a partir daí identificar o método. E diria mais, nem mesmo o método, diria a estratégia. Por quê? Porque a gente sabe que nem sempre um método será o método que nós escolhemos, pelo menos inicialmente, que chegará à conclusão dessa controvérsia ou mesmo que chegará à melhor conclusão. Sem falar nas questões que muitas vezes quando se vai apenas com um método em mente e este método acaba não se revelando resolutivo, isso gera uma frustração muito grande. Por isso que, por exemplo, para ilustrar aqui, chega ao escritório uma questão. Vamos, e aqui eu vou falar sobre a arbitragem, que sobretudo é aplicada aos litígios de natureza empresarial e corporativa. Já vamos ir tomando estes exemplos para nos direcionarmos a esta questão que nós veremos com maior ênfase que é a arbitragem. Digamos que surge no escritório um litígio societário, por assim dizer. E, obviamente, nós, ainda mais hoje, que se privilegia muito e com razão, a busca por métodos autocompositivos e mesmo extrajudiciais. É o caso da negociação, é o caso da mediação, da conciliação, eu, enquanto até mesmo professor, mesmo na graduação e na pós-graduação de gestão de conflitos, a gente sempre dá muita ênfase estimulando a que se busque métodos autocompositivos, porque podem ser mais rápidos, podem ser menos onerosos, mas vamos lá, a gente sabe que muitas vezes a gente pode tentar e muitas vezes nós, inclusive, indicamos que seja como método de for escolhida a negociação sempre que possível, mas a gente não pode apostar todas as fichas numa negociação porque a gente sabe que muitas vezes se dá uma ênfase muito grande e o cliente depois vem até mesmo a se frustrar, não é? se busca-se uma mediação, por exemplo, muitas vezes já se incluem nos contratos uma cláusula chamada mediática, por exemplo, que prevê num primeiro momento a tentativa de mediação e depois a arbitragem ou mesmo uma cláusula que preveja a hipótese de buscar uma mediação e ela não coloca fim ao litígio e isso pode realmente trazer uma insatisfação mesmo uma sensação de que não se evoluiu enquanto não é verdade. Muitas vezes aquelas tentativas prévias de solucionar o litígio por meio de uma mediação aproxima as partes a parar essas, torna menos litigiosa a relação ainda que se tenha que se buscar um método heterocompositivo depois isso não significa que essa tentativa prévia foi infrutífera não, muitas vezes ela reduz a assimetria informacional em relação às partes mas em termos de estratégia isso tem que estar em mente naquele que conduz os interesses das partes e cada um vai interessar nos seus interesses não é? Porque muitas vezes isso vai ser determinante na escolha de quais informações serão transmitidas para outras partes por exemplo durante os métodos autocompositivos isso também significa intentar no tempo adequado para se destinar a cada um dos métodos também se sabe que muitas vezes a gente tem uma estratégia escalonada a gente sabe que em algumas situações por exemplo eu acho que posso falar aqui não é? porque não estou falando em ninguém específico mas por exemplo quando se litiga contra bancos não é? sim muitas vezes para se chegar a um acordo veja pode parecer um contrassenso mas não é mas nós temos que judicializar a questão então veja parece que ah não mas tu já vai judicializar mas é até para chamar atenção para aquele cliente entre milhares que existem exatamente ou porque muitas vezes se conhece como são as regras de governança sim são bancárias que mesmo impede que os seus prepostos representantes lá funcionários colaboradores venham a negociar uma dívida que não está sendo que ainda não está judicializada que não é judicializada paga então veja como é importante termos em mente não só eleger um método para resolver conflitos não a gente além de pensar em métodos adequados que aí a escolha vai depender das características de cada uma das controvérsias mais do que isso nós temos que pensar em estratégia porque nós podemos começar com uma e depois nós já podemos ter em mente que nós passaremos a outra e quem sabe ainda terminaremos numa terceira por exemplo depois de num método hétero compositivo se chegar a uma solução por meio de uma sentença judicial uma sentença arbitral ainda em fase de execução poderemos retomar a negociação então como é importante para o advogado atual moderno contemporâneo pensar em estratégia eu gosto muito inclusive de uma expressão utilizada por um autor norte-americano o Gilson que fala que o advogado hoje isso ele já diz há muitos anos atrás há mais de décadas algumas duas três décadas mas no Brasil essa noção é um pouco mais recente que o advogado é na realidade um engenheiro de custos de transação então ele desenha por exemplo estruturas de solução de conflitos e para isso ele não tem que pensar simplesmente ah eu quero resolver então bom posso resolver um problema largo uma bomba estoura tudo acabou o conflito mas não me trouxe o retorno que se imaginava que se gostaria então nós temos a obrigação em pensar de forma estratégica e aí e é por isso então que não só a gente vai além de pensar em métodos adequados a gente pensa em gestão de conflitos e quando se pensa em gestão como já adiantei a gente pensa em estratégia e nesse sentido nós temos uma ferramenta que vem da análise econômica do direito que é muito importante que é a teoria dos jogos e na teoria dos jogos ou por meio da teoria dos jogos nós conseguimos perceber ou identificar melhor dizendo que existem alguns jogos que são Ana são jogos cooperativos ou colaborativos o que que são jogos cooperativos ou jogos colaborativos são aquelas interações entre indivíduos agentes econômicos empresas em que o resultado obtido ele pode ser melhor se ambas as partes colaborarem não é? Vamos pensar até vou trazer um exemplo muito trivial é um exemplo mas é o exemplo da literatura norte-americana eles chamam do jogo do servo e da lebre não é? se numa floresta onde existem servos e lebres lebre é um bichinho pequeno eu consigo caçar sozinho mas ele não tem quase nada de carne então se eu não colaborar eu vou por exemplo tem algumas lebres se eu não colaborar eu vou tentar caçar todas as lebres vai me dar pouco eu vou ter que eu vou conseguir caçar uma ou outro o caçador vai caçar outras e nós dois vamos ter um resultado pífio não muito grande bom mas a gente poderia ainda que a gente ambos queiram carne então de certo modo a gente tem alguns interesses supostamente antagônicos ainda assim a gente pode colaborar sozinho um caçador não consegue caçar um alce que é um animal muito grande forte precisa de uma estratégia de cercar de montar uma armadilha de um segura outro atira e assim por diante então bom a gente pode resolver então colaborar vamos nós dois Ana de forma colaborativa caçar alces e o produto dessa caça que pode ser uma ou mais alces que nós não conseguiremos sozinhos nós podemos partilhar irmanamente ou não a depender do poder de barganha de cada um mas certamente ambos ganham mais então veja o poder tão simples mas tão inteligente dessa ideia que está por trás deste exemplo alguns jogos são por natureza colaborativo eu trago a questão da vacinação é o típico jogo colaborativo se as pessoas por controle de uma pandemia não agem de forma colaborativa todo mundo se prejudica é muito melhor que haja uma colaboração porque aí vai haver um menor número de contágio aqueles que precisam mais não ser vacinados vai se atingir uma imunidade mais rapidamente então nesse tipo de caso faz muito sentido e faz muito sentido mesmo que se colabore então aquelas estratégias chamadas subindo ganha ganha aí fazem sentido mas porém porém contudo entretanto se nós diante de jogos que são por natureza pelas suas características não cooperativos não adianta imaginar que nós chegaremos numa solução ganha ganha porque é um jogo de zero o que tu ganha eu perco e vice-versa o que eu ganhar eu vou estar tirando de ti é a mesma coisa nós estamos disputando um recurso que é escasso entre nós dois é 100 mil reais eu quero te cobrar 100 mil reais tu quer me pagar zero tudo que eu conseguir te cobrar a mais tu vai estar perdendo então não há muito como se chegar a uma solução cooperativa a menos que tu tiveres outras variáveis olha tu pode perder mais tu pode perder o 100 tu pode perder mais honorários advocatistas tu pode perder mais o tempo que esse dinheiro ficaria investido então olha vai ter uma uma perda aí de 150 140 bom mas aí tu tem que trazer outros elementos pra mesa então veja é muito importante nós pensarmos em gestão de conflitos porque não basta apenas resolver conflitos nós temos que resolver da forma mais eficiente e quando nós falamos em eficiência especialmente eficiência econômica nós não estamos embora também um dos aspectos da eficiência econômica a defender das preferências dos indivíduos em questão pode ser uma questão financeira monetária normalmente pra uma empresa ou é mas muitas vezes numa questão familiar numa questão sucessória pode não ser muitas vezes uma das partes pode estar disposta a abrir mão até de um valor maior para ficar uma casa que tem um valor afetivo isso também é eficiência econômica eficiência econômica não diz respeito e há uma confusão muito grande entre eficiência econômica e eficiência financeira ou lucratividade isso depende eficiência econômica depende das preferências de cada um eu posso querer tranquilidade retorno financeiro eu posso preferir segurança e assim por diante então eu acredito que fica muito claro e agora a gente já vai poder então entrar especialmente na questão da arbitragem eu estou controlando o horário sim mais ou menos 30 minutos já se passaram temos mais 30 exatamente então chegou o mesmo ponto eu queria falar todo esse introito que é muito importante a gente conseguiu ter uma noção panorâmica de todas essas circunstâncias esse contexto onde se insere a busca por eficiência e para isso nós temos que falar em gestão inclusive o último ponto que eu falo em relação a isso é que como eu já havia mencionado lá no início hoje da nossa live mesmo a estratégia de evitação pode ser eficiente eu digo bom, olha vou evitar o conflito vive com ele pode ser pode ter olha pode ter um risco e aí também é o papel do advogado em avaliar os riscos riscos da demanda de não demandar de demorar e pode ser então conveniente optar por não demandar bom então tá e nós temos então estamos lá com o cenário hoje cada vez mais exemplo dos chamados métodos adequados de solução de conflitos que como eu já falei antes não são apenas métodos alternativos são adequados por quê? porque eles somente poderão ser identificados como ou identificado um método ou a estratégia mais eficiente a depender das características que eu acho que a gente não tem como falar a priori então por mais que eu queira estimular a utilização de negociação de mediação nós temos que antes disso estudar bem o litígio conhecer o litígio as suas características as partes o objeto da disputa muitas vezes os objetivos tangíveis os objetivos intangíveis para aí identificarmos as estratégias a terem utilizadas talvez iniciarmos por um método já podendo imaginar que depois poderemos ter que recorrer a outro e assim por diante então hoje essa gama realmente inclusive por conta das novas tecnologias cresceu muito cresceu muito nós temos aí diversos outros métodos que antes nós não tínhamos talvez aqui faça muito sentido nós falarmos inclusive fazendo referência a um dos métodos que talvez seja um dos mais modernos seja justamente as chamadas ODRs online dispute resolutions nós também temos um outro método pouco conhecido que é o dispute board também é um método em obras de engenharia de grande porte onde um conflito não pode fazer com que uma obra pare pode ser um método adequado neste contexto mas por exemplo estava falando em online dispute resolutions veja esses litígios de consumo hoje em plataforma possivelmente eu mesmo comprei há pouco tempo atrás uma agora por conta da necessidade de distanciamento comprei uns aparelhos para fazer musculação em casa primeira vez que fui usar um banco estourou o valor ali é tão baixo e eu nunca vou buscar um outro método buscaria um método online que eu pudesse então negociar um crédito por uma futura uma coisa assim então a gente cada vez se amplia o leque mas eu vim hoje aqui falar dentro deste contexto de um dos métodos que me parece que vem cada vez mais ganhando corpo mas que tem que ser compreendido cada vez mais pelas lentes da eficiência e quando eu falo em eficiência é eficiência econômica mas reitero não apenas fico e é nesse contexto então que hoje aqui eu falo na arbitragem é um método extremamente poderoso que está à disposição dos operadores do direito das partes ainda não tão utilizado eu ia lhe perguntar não é muito utilizado já houve uma tentativa não sei quantos anos atrás dos tribunais de arbitragem e tal aquilo não vingou e agora estamos retornando vamos dizer que assim a arbitragem até ela vem ganhando cada vez mais corpo ao passar do tempo hoje em dia ela já é sim consideravelmente utilizada nós temos diversas câmaras arbitrais no Brasil funcionando é claro que comparando-se ao número de demandas judiciais é não tem como comparar não tem não oferece qualquer tipo de sombreamento não há qualquer tipo de disputa não em absoluto em absoluto mas mas vem com o passar do tempo progressivamente sendo mais utilizado este método por quê? em primeiro lugar eu poderia salientar a especialidade dosar perfeito eu acho que assim quando a gente fala em eficiência nós buscamos eficiência por exemplo vamos imaginar um contrato empresarial que envolva questões altamente complexas de engenharia de economia questões que envolvam segredo industrial não é? vamos lá no judiciário não é que os magistrados não tenham capacidade evidentemente eles possuem mas muitas vezes e isso é a realidade da justiça no Brasil na sua franca maioria não temos lá juizados especializados juízes vamos dizer eu gosto de usar figuras de linguagem os juízes muitas vezes eles são quase como clínicos gerais com algumas exceções com algumas exceções eles tem que estar ali julgando das mais variadas tipos de demandas isso no primeiro grau e no segundo grau também não é muito difícil existe uma maior divisão ali mas ainda são em grandes grupos imagine só então transpormos isso para a realidade por exemplo da medicina olha eu tenho que fazer uma cirurgia neurológica no cérebro então eu vou lá buscar um cirurgião geral ou um clínico geral isso é inimaginável inimaginável então por que no direito é tão diferente assim por que é tão diferente assim no judiciário então muitas vezes um juiz que é extremamente inteligente extremamente competente mas tem que julgar desde demandas criminais a demandas de família a demandas sucessórias até demandas empresariais altamente específicas bancárias que também são outro assunto bem específico propriedade intelectual das mais variadas contratuais tributárias é um universo a gente sabe aqui deve ter colegas das mais variadas especialidades é um universo e não tem como humanamente alguém saber dominar todos os assuntos ainda mais se ele não tem tanto tempo para dedicar a cada um dos processos então com todo o respeito ao judiciário como eu reafirmo a minha confiança na qualidade na presteza mas assim vamos ser realistas é humanamente possível a gente pode até se enganar que uma pessoa vai saber todas as matérias até porque não tem tempo mesmo para desenvolver uma experiência em cada uma dessas áreas são pouquíssimos os juízos os magistrados as câmaras as turmas que conseguem atingir um certo grau de especialização até mesmo que a gente sabe que os magistrados nem sempre vão para os juizados ou para as câmaras para as turmas para as sessões que são das matérias suas preferências não então é uma ilusão a gente pode se enganar todo mundo se enganar e achar que vai haver aí um julgamento por alguém que realmente seja especialista pode até dar sorte que seja mas via de regra não é o grau de alia de insegurança de previsibilidade nessa situação é muito 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 grande então entre todas as características da arbitragem aquela que é de longe sem dúvida nenhuma a maior responsável por possibilitar ensejar a eficiência jurídica para a solução dos conflitos as partes é a especialidade dos árbitros onde as partes poderão escolher os árbitros de acordo com as suas características as suas especialidades as suas competências as suas reputações bom olha eu quero escolher os melhores especialistas no Brasil ou mesmo no mundo sobre um determinado assunto isso é possível então vejam o nível de eficiência econômica lato senso que é permitido se atingir por meio da arbitragem é realmente inalcansável de outra forma de forma judicial ambos são métodos heterocompositivos ou seja ambos serão resolvidos mediante um terceiro que irá ditar essa solução só que no judiciário não há como não há como atingir-se esse grau de especialidade ponto um ponto dois celeridade sim nós sabemos os números também do CNJ em números estão aí uma demanda judicial no Brasil em média leva em torno de sete a oito anos em média a média não é uma medida fidedigna nós sabemos quem atua no judiciário por exemplo com processos onde há muita farta matéria probatória que isso pode se estender seguramente há muito mais tempo muito muito mais tempo eu até gosto de sala de aula eu tenho um exemplo lá no escritório com um processo que a gente assumiu há uns quatro cinco anos atrás que o processo tinha mais de quarenta e cinco anos então veja isso não é justiça que a gente busca por um processo é uma loteria é uma loteria se acontecer aconteceu algum dia algum dia bom em quarenta e cinco anos quantas gerações talvez tiveram já passaram por aquele processo o processo até foi engraçado porque só dos advogados magistrados ali eu consegui retomar grande grande não mas uma boa parte da história da justiça gaúcha ali transitaram grandes magistrados alguns já falecidos até mas de renome assim então foi pra mim foi uma algo muito muito prazeroso ler todo é um documento histórico quase mas veja em termos de eficiência isso é inimaginável ineficiente é totalmente ineficiente é inviável é impensável imagina uma empresa investidor ou um investidor estrangeiro ano que vem e vem assim não olha vou investir no Brasil é mas só que em média os processos levam de sete a oito anos qual é a solução racional única possível não vou investir e é isso que nós observamos se não houvesse a possibilidade da arbitragem por isso inclusive que estão se destravando tantas obras públicas de investimento que somente estão sendo possibilitadas por conta da cada vez maior não só por meio do reconhecimento agora legislado da possibilidade da administração pública vir a também se valer do instituto da arbitragem isso em termos de infraestrutura para o Brasil está trazendo uma eficiência gigantesca imagina só sou investidor sim tudo bem mas eu não tenho o grau de previsibilidade não há um respeito tão grande aos precedentes eu não sei quanto tempo eu vou levar para resolver qual é a solução não investir sim é melhor não arriscar do que arriscar e levar um processo que vai demorar 20 anos exatamente e por meio da arbitragem então se consegue fazer aí um desvio deste risco é extremamente eficiente extremamente eficiente nesse sentido temos ainda algumas outras variáveis aqui muito muito importantes poderia citar por exemplo a confidencialidade porque vamos lá não está na lei na lei de arbitragem aqui no Brasil que os procedimentos arbitrais tenham que ser sigilosos confidenciais porém praticamente todas as que eu conheço todos os regulamentos de câmara está lá das câmaras está lá insertada a obrigação da confidencialidade ou seja tudo aquilo que se discute num processo arbitral fica de conhecimento restrito das partes dos procuradores dos árbitros e dos poucos e dos poucos serventuários que estão ali diariamente não é obrigatório que seja público também aquele processo arbitral no contrário a regra é que ele seja a regra especialmente daquilo da natureza privada é que ele seja sigiloso e é extremamente observada essa imposição há um cuidado muito grande porque há um cuidado inclusive em termos de reputação preservar todas as informações que estão ali então veja só o nível de eficiência também que se trata por conta da confidencialidade em algumas questões que daqui a um pouco nós vamos como eu já mencionei vamos tratar de segredos industriais patentes questões que muitas vezes trazer números ou mesmo relações comerciais ou questões contábeis orçamentárias vão impactar quanto a um valor de mercado ou em outras negociações que estejam em curso pelas partes envolvidas pode comprometer um litígio público uma demanda judicial que por regra é pública onde está evisceradas todas as informações ali pode ser determinante para o sucesso o sucesso de uma empresa e nesse aspecto a arbitragem é extremamente eficiente bom ainda temos um tempo qualquer temos 15 minutos eu vou pedir uma licencinha para dar uns recadinhos aqui do IARGS convidar todo mundo hoje é o dia do lançamento do nosso artigo semanal não precisa fugir doutor Manuel volta não precisa fugir só porque eu vou dar um recadinho bom hoje temos então artigo no site que é sobre resiliência energética que é do doutor Mauro Loeffler também temos vídeo palestra do grupo de estudos de direito de família do instituto que é com o doutor Fernando Malheiros filho e ele vai ele está falando nessa vídeo palestra sobre a paternidade e a investigação avoenga no STJ então ambos tanto o artigo quanto a vídeo palestra podem ser acessados através do site do IARGS ou no canal do Youtube aliás a vídeo palestra o artigo é só no site tá convidar também todos para a live da próxima quinta-feira que vai ser no horário das 19h e é o lançamento do livro do doutor Eduardo Barbosa e que a gente até falou no nosso ensaio e depois eu convido agora o final para a live da próxima terça acho que são esses os recados eu vou pedir licença só um minutinho também eu vou ter que colocar carregar meu celular que tá bateria fraca mas pode continuar por favor doutor só vou ter que organizar aqui eu até estou dizendo se a gente tem tempo depois se quiser sei lá alguma qualquer pergunta consideração vai ser muito bem-vindo mas a gente ainda tem bastante coisa para falar para mais de uma hora eu gosto de falar então também eu vou falando aqui a gente poderia passar eu estou bem quietinha só te ouvindo que está muito bom excelente então não tem nem o que colocar quando eu tiver uma dúvida eu vou levantar assim a mão perfeito bom então além da especialidade da confidencialidade nós temos duas outras vantagens muito interessantes que trazem uma eficiência muito grande é a possibilidade da escolha das normas que regerão o procedimento então veja a que ponto chega aí a autonomia o autodeterminação das partes que poderão inclusive escolher as normas que regerão o seu próprio procedimento e isso diz respeito inclusive quanto a questão do tempo eu posso ou eu posso é claro isso tudo de forma consensual anuída por ambas as partes vamos poder dizer se não a gente quer que o nosso conflito em um ano esteja resolvido veja só o ponto que chega a esta possibilidade num cenário empresarial corporativo isso é muito importante onde há projetos há necessidade também de previsibilidade de planejamento de coordenação isso é muito 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 importante por outro lado vamos pegar como eu disse não é uma crítica ao judiciário mas é uma constatação da realidade imagina só quando a gente entra num processo não sabe quando ele vai terminar sim e não tem mesmo como saber não tem uma realidade empresarial corporativa tu não sabe quando vai ah mas para aí a gente vai vai entrar numa controvérsia disputando eventualmente um projeto um litígio lá que inclusive acaba acarretando a suspensão de uma obra suspensão de um projeto bom basta ver o que a gente sente na pele que foi aqui Porto Alegre e as obras da Copa que muitas ficaram paralisadas durante anos anos por questões judiciais o impacto não digo só econômico o impacto financeiro eu me recordo que a época se fizeram alguns levantamentos por cima eram valores estratosféricos que é ultimamente inaceitável então eu vejo assim alguém um empresário que se sujeita a levar muitas vezes uma questão jurídica decisiva para o seu sucesso ou insucesso ao judiciário é uma é uma atitude quase insana porque ele entra e não sabe quando resolve e aí é aquela velha pergunta é aquela pergunta que sempre nos fazem que toda vez toda quase tarde que eu atendo alguém no escritório perguntar mas doutor quanto tempo leva e aí eu respondo assim olha eu não posso te afirmar é claro e a gente tem o dever ainda de ser muito claro olha não posso te afirmar a gente sabe que esse tipo de demanda em média mas a gente está só especulando porque no Brasil conforme o CNJ em números vai de 7 a 8 anos então pode levar um ano e meio dois mas pode levar dez pode levar quinze então isso é inimaginável em outros cenários então veja só quanto de eficiência com licença só responder aqui o Antônio doutor Antônio que está perguntando se a gravação fica disponível após o encerramento sim amanhã a live já está no canal do youtube do IARGS já está disponível para acesso e também fica aqui no instagram através do IGTV fica a íntegra da live também gravada então só assistir novamente quantas vezes quiser aproveito para desejar um grande abraço a todos os colegas amigos que estão nos assistindo inclusive ao doutor Antônio Almeida é um grande estudioso da arbitragem coach do time de arbitragem vitorioso time de arbitragem da Unicinos temos aqui alguns estou vendo vários não quero nominar todos ou alguns porque eu vou cometer todos né perde alguns mas são vários aqui que eu já vi que estão conosco e me honrou muito a presença então veja a gente pode escolher o procedimento e mais a gente pode escolher inclusive para aqueles que não conhecem as normas incidentes ao caso as normas que serão utilizadas não só para conduzir o procedimento mas as normas serão aplicadas para resolver o conflito então Ana eu posso eventualmente dizer qual é a legislação mais avançada ou conhecida como mais eficiente em termos de direito empresarial bom é do estado de Delaware nos Estados Unidos bom então as partes como um acordo podem escolher que seja decidido aquela questão de acordo com a legislação corporativa do estado Delaware então veja muitos colegas talvez não conheçam a lei brasileira isso não tem problema não tem problema claro desde que não não haja ofensa a soberania os bons costumes pode ser escolhida uma legislação de outro país não é então veja o grau assim de adaptação às necessidades das partes realmente é gigantesco e isso implica numa num grau de eficiência inimaginável e é por isso que eu digo que o Instituto da Arbitragem embora ele ainda não seja tão conhecido ainda dos colegas de modo geral especialmente no meio empresarial não é é algo que vem crescendo muito claro ainda há uma preocupação quanto aos valores envolvidos não é especialmente em termos de custos claro inicialmente eles podem não parecer assim tão atraentes tão atrativos mas se nós formos considerar e cotejar com os custos de uma demanda judicial ainda mais se projetarmos isso no tempo são muito equivalentes são muito próximos acaba sendo muitos casos realmente eficiente ainda assim buscar a arbitragem sem falar na possibilidade de dentro da arbitragem uma das espécies dos procedimentos arbitrais que se chama de arbitragem expedita não seria um juizado especial antigo de juízo de pequenas causas mas seria uma arbitragem mais delimitada especialmente quanto ao escopo da prova que faz com que se economize muitos recursos torne-se ainda mais rápida então eu tenho a convicção depois eu me considero ainda eu que vou advogar até os 93 uma brincadinha novamente vamos aguardar um pouquinho voltou? voltou? voltou eu gosto de dizer assim eu que vi lá o meu avô advogar eu me considero muito jovem ainda embora já tenha daqui a pouco já vou para quase duas décadas de advocacia por incrível que pareça ou não eu acho que eu pareço jovem vai ver que já vai fechar duas décadas de advocacia mas comparado a experiência por exemplo do meu avô que advogou até os seus 92 93 anos praticamente até a falecer isso não é nada ainda mas o que a gente pode dizer já com esta experiência que realmente e também estudando muito o tema me debruçando academicamente cientificamente pelas lentes de análise econômica e direito transitando na advocacia empresarial e corporativa tanto no judiciário quanto na arbitragem eu tenho uma convicção muito grande que é um caminho sem volta inexorável e que cada vez mais vai ser utilizado isso não é só uma consequência talvez desse vamos dizer assim dessa hipertrofia que o judiciário vive nos últimos anos e décadas mas é pela capacidade de se amoldar as características específicas de cada letícia vou te interromper que agora entrou a doutora Cláudia Sobreira vamos dar as boas-vindas e eu queria dar as boas-vindas também a doutora Líbia Suzana que estava nos assistindo também associada ao IARGS e também sempre nos prestigia e uma boa noite a todas então que estão entrando agora todas e todos como elas gostam de falar e eu tenho que aprender essa nova expressão não posso falar só num sentido bem rapidinho que eu acho que a gente só tem dois minutos mas eu não poderia eu pensei que cortassem eu estava com um então tá eu não poderia deixar de registrar o meu agradecimento aqui e a honra que eu sinto além de estar contigo aqui também eu vi que há um recado isso tem um recadinho da doutora Solamita parabéns pela forma de abordar tão importante tema grande contribuição eu gostaria de agradecer aqui penhoradamente é uma honra muito grande fica o meu registro meu agradecimento e é uma grande honra admiro muito a doutora Solamita e também eu gostaria de fazer aqui uma menção a doutora Cláudia Sobreiro nossa colega atuante na ordem temos contato também por conta da especialização nós temos conversado bastante é uma colega que eu admiro muito e vem fazendo um trabalho junto à comissão da mulher advogada muito muito importante aqui vai então o meu forte abraço a todas as advogadas também a todos os colegas advogados mas especialmente as colegas advogadas aqui que nos honram muito com a presença fico muito muito feliz e tratar de um tema tão importante como eu digo eu acredito que ele ainda está muito segmentado num mundo particular é preciso que ele seja cada vez mais trazido à tona para que todos os colegas conheçam identifiquem entre as possibilidades quando a gente falou em gestão de conflitos entre as estratégias e identificar os possíveis métodos e aí a depender de quão adequado cada um deles é também identificar entre as possibilidades da arbitragem porque realmente traz possibilidades de benefícios e vantagens comparativas a depender das circunstâncias e peculiaridades dos casos realmente muito grande incomparáveis então devem sempre estar entre as alternativas consideradas então eu acho que a gente conseguiu trabalhar aqui toda o que me propõe exatamente às 21 horas foi exatamente uma hora eu acho que eu fiz foi milimetricamente pensado a primeira parte a gente falou bastante então se ainda temos uns dois três minutinhos só para fazer o fechamento antes de finalizar vou te pedir licença eu tenho que dizer que nós já temos 678 inscritos no canal do youtube do IARGS 536 seguidores no twitter 3243 seguidores no face e 2877 no instagram quer dizer que o IARGS cada vez cresce mais nas redes sociais convido novamente a todos para todos e todas para se inscreverem no canal do youtube ativem o sininho cliquem no sininho para ativar as notificações lembrando a todos que o IARGS está lançando mais um curso que tem a ver com o tema dessa nossa live que é advocacia multiportas inscrevam-se pelo site que está aqui fixado advocacia multiportas ponto com ponto br começa agora no dia 23 de junho é a primeira aula teremos uma live extra uma live especial na próxima segunda-feira às 20 horas para falar desse curso e quinta-feira teremos a live do doutor Eduardo Guilherme Barbosa lançamento do livro então o meu recadinho é esse agradecendo a presença a doutora sulamita colocando outro recadinho agradecemos a todos que prestigiam o IARGS com a sua presença e da doutora Anamélia e a doutora Cláudia sobre ele está colocando aqui muito obrigada professor mas a admiração é minha pela excepcional condução na Unicinos então agora eu passo a palavra ao doutor Manuel para ele finalizar é toda minha é toda minha mas olha muito obrigado mais uma vez fazendo o fechamento o que eu traria enquanto o pouco que a gente pode contribuir já estando alguns anos dedicado não só à advocacia mas também à docência eu acredito que nem sempre a gente pode contribuir tanto quanto a gente imagina a gente tem que ter sempre que a gente pensa em contribuir a gente tem que ser muito pés no chão muito humilde nesse sentido mas eu realmente acredito que possa contribuir ainda que um pouquinho que seja com o grano Salles e isso pode fazer toda a diferença em muitos casos quando nós pensamos hoje quando batem a nossa porta quando nos procuram quando nos ligam enquanto advogados que basicamente nós temos a função de resolver problemas mais do que simplesmente colocar fim a uma controvérsia isso já não é mais suficiente por fim a uma controvérsia isso já é uma concepção totalmente ultrapassada mais do que isso a gente tem que se colocar tem que fazer exercício de empatia se colocar no lugar do nosso patrocinado do adversário do adversário mas sobretudo daquele que a gente representa os interesses e imaginar e buscar identificar qual seria a melhor solução qual o melhor resultado para ele e para isso então a gente desenvolve essa concepção da gestão de conflitos e quando a gente pensa em gestão a gente pensa em estratégia e pensando em estratégia a gente pensa em métodos adequados que não é apenas um mas que podem ser inclusive escalonados nós muitas vezes vamos ter um método para iniciar um método para dar sequência se for necessário um terceiro e quarto também eventualmente sendo preciso não é então nós vamos pensar nisso vamos pensar em estratégia em eficiência na solução dos conflitos e entre as possibilidades que cada vez nós temos uma gama maior e cada vez até mesmo o judiciário os legisladores por meio do próprio CPC estão mesmo no design agora do processo civil estão a estimular a busca por soluções autocompositivas pela mediação pela conciliação pela negociação também considerar além destes novos métodos como eu citei aqui as ODRs online disputa resolutions especialmente para resolução de conflitos em plataforma também em termos dispute boards para obras de infraestrutura e engenharia que não podem parar temos entre elas tem que ser considerada arbitragem especialmente para aqueles colegas que atuam no ramo do direito empresarial eu penso que nenhuma outra solução autocompositiva poderá trazer os mesmos benefícios e é só uma questão de pôr na ponta do lápis ponderar os custos e vai se perceber então que todas as vantagens que trazem eficiência superam e muito inclusive se houver um cotejo uma comparação direta na questão das custas ou seja os profissionais que militam no direito empresarial e corporativo devem ter muito presente e conhecerem muito bem manejarem muito bem ainda que não tenham tantas causas arbitrárias tem que estar no seu portfólio de solução de conflitos arbitrários porque pode ser uma das únicas e mais eficientes formas de solução de muitos conflitos a depender das características então mais uma vez meu muito obrigado se que me permites ainda um agradecimento final a uma colega que eu admiro muito que me aproximou muito do IARGS que é a doutora Kali Cogo Rodrigues um beijo para a doutora Kali eu nem sei se ela entrou não vi aqui eu vou cobrar dela porque ela também eu ia mais ficou tá sem o som eu não tô conseguindo te ouvir eu apertei ali para ficar sem som desculpa voltou voltou né doutora Kali está nos devendo uma live exatamente tem que fazer live do IARGS de 2021 eu tenho uma admiração muito grande por ela me aproximou muito aqui do IARGS então também fica o meu agradecimento e a ti também sempre essa gentileza essa competência essa desenvoltura aqui nas condições das lives realmente torna muito mais prazeroso e mais eficiente também as nossas conversas as nossas posições muito obrigado mesmo sempre e digo isso de coração aberto não é só para agradar é sempre feito de forma muito muito competente e agradável fico contente de estar fazendo um trabalho bom e divulgando o IARGS e também o conhecimento jurídico que é uma das maiores funções do instituto doutor Manuel muito obrigada em nome da doutora Sulamita de toda a diretoria do instituto já deixo aqui o nosso convite para uma próxima live contem comigo agradecendo então a presença de todos convidando para que participem agora quinta-feira da live de lançamento do livro do doutor Eduardo Lemos Barbosa uma boa noite e até mais tchau 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 muito obrigado boa noite a todos obrigada boa noite tchau 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 tchau